Meus amigos, o Estado português continua a pactuar com uma bandalheira. Pactua com várias, mas esta é das piores. Existe um registro de nomes admitidos, e bem, a lista está no sítio do Instituto dos Registros e do Notariado, organismo pertencente, como sabem, ao Ministério da Justiça. E merecia reflexão este registro, mas hoje não temos tempo. Vamos limitar-nos a saudar esta lista. Eu saúdo esta lista. Olha, eu também saúdo. Eu não estava a pensar em saudar, mas toda a gente saúdo, eu também saúdo. Nós podemos concordar ou discordar da lista, mas o que interessa é que ela existe e regulamenta a atribuição de nomes. Podemos questionar que, segundo esta lista, uma pessoa não possa chamar ao seu filho Capilupi. Está lá escrito Capilupi. Não admitir. Ah, pelos vistos há quem tenha tentado chamar Capilupi ou uma criança um número de vezes suficientemente significativo para que o Ministério da Justiça tenha achado que era necessário declarar por escrito que não é possível. Então como é que se chama o menino? Capilupi Miguel dos Santos Gonçalves. Epá, já é o terceiro Capilupi que me aparece hoje. Escreva aí no registro que é proibido. Deve ter sido isto. Por outro lado, a mesma lista que impede Capilupi permite Abdénago e Melquisedeque. Sim, sim. Se há algum Abdénago ou um Melquisedeque a escutar-nos hoje, um abraço. E muita, muita força. Capilupi? Não é assim um nome tão mau? Para a pessoa não acho muito bom. Para gelado é ótimo. Era um Capilupi de ananás, se faz favor. Eu gostava de me chamar Capilupi de ananás. Parece que é uma nobreza, não é? É, Capilupi de ananás. Acredito que sim, que gostasses. Mas não é disso que eu pretendo falar hoje. O que interessa é que existe uma regulamentação para nomes, mas ninguém põe ordem nos Petinons. Nos Petinons existe bandalheira. Mas em que sentido? No sentido em que o António pode ser Tó, Tónio e Toninho e Tonecas. Há Francisco que são Chicos e Francisco que são Kicos. Mas eu também conheço Fredericos que são Kicos, embora haja muitos que são que Freds. Admite-se que um mesmo Fernando possa ser Nando de manhã e Fana à tarde. O registro que determina o nome também devia estipular o Hipocrístico. O Hipocrístico? Sim, sim, eu percebo destas matérias. O funcionário do registro dizia Ora bem, este menino vai chamar-se Joaquim. Uma vez por outra, Kim. Mas o Ministério da Justiça que saiba que alguém lhe anda a chamar Kincas. Para acabar com estas brincadeiras. Há Alexandras que são chanas, mas também há Sandras que são chanas. Eu conheço Sandras que são chanas, mas o que é isto? Quem é a Helena? A Helena ou a Madalena? Há Alices que são sinhas e há Graças que são igualmente sinhas. Em que é que ficamos? Ó Xano, ó Alex, ó Xandão, estamos a chamar três pessoas, não é só uma. Como é que isto é possível no Portugal do século XXI? A Mila é a Emília ou é a Camila? Entendam-se, pá. Olá, eu sou a Patrícia. Ou a Tixa. Ou a Pati. Não, filha, escolhe um. Faz falta uma alta autoridade que proceda à normalização dos petinões e que impeça as famílias de inventarem petinões que as obrigue a se ingirem aos petinões que são os petinões tradicionais. Mas porquê é que tu te lembraste disto? A tua família tem assim algum nome carinhoso esquisito para ti, é? Tem. Qual é? Não quero dizer. Vá lá, qual é o problema? São coisas normais, só a gente tem um. Não, não. Diz lá. Preferia não dizer. Podes dizer a sério. O que é que te chamam? Ninguém vai gozar. Vá lá. Casinho. Nunca mais vi nada. Ai, o casinho. Ai, o casinho. Acabaste com a tua vida hoje. Acabou com a vida. E como tu és assim pequenino, o casinho fica tão bem. O casinho. O dia inteiro a dizer temperaturas. Ai, o casinho. Uma oferta da Mel. Tenha outra vida por 24 euros e 99 meses. Com televisão, net e telefone fixo. Saiba mais em mel.pt. É também uma oferta do 13º aniversário. 13% de desconto na loja online do continente. E chore temáticas com o casinho. O casinho. Isto é pior do que andar na rua toda no casinho. Casinho. Para aí com isso. Acabaste com a tua vida hoje. Erro.